Olha gente, aqui da 8ª edição do Labrief 2015, que está abrindo com chave de ouro. E a pessoa principal desse tapete vermelho, mais esperada da noite, é você, porque você é o diretor do filme de abertura. Mais uma vez você aqui com a gente, com um filmaço, a despedida, Farewell. E eu quero saber, você vai botar essa galera do Labrief para se emocionar com esse filme, sim ou não? Ah, eu espero que sim, né? A gente faz um filme para mexer com as pessoas, né? Eu espero que o filme... Eu acho que é um filme que ele toca muita gente, que quando eu fiz eu não imaginava que ele fosse atingir tanta gente como ele acabou atingindo. Eu acho que o pessoal vai gostar. Olha, um tema desse, a despedida, eu vou te falar, viu? Eu já imagino que vai ser um filme emocionante. Vou deixar você falar por um segundinho, só para deixar o povo curioso, do que é a despedida? A despedida é um filme baseado na história do meu avô, né? É sobre um homem com 93 anos de idade, que tem uma vontade imensa de viver, que tem uma juventude dentro dele, e que briga porque ele quer viver e o corpo às vezes não ajuda. Então é mais ou menos isso, não vou falar mais, senão eu conto o filme. Tá vendo, gente? Vai ser o filme de abertura hoje que vai emocionar bastante. Marcelo, você que mudou agora para Hollywood, está fazendo mais filmes, tem mais projetos para acontecer, você que trouxe o Colegas para outra edição do Labrife, mais um filme de abertura. Tem um gostinho especial estar aqui de novo, trazendo a cultura brasileira, trazendo os filmes brasileiros para Hollywood? Ah, para mim tem... Eu acho que esse festival é a maior projeção dentro dos Estados Unidos, eu vou falar, porque estando na Califórnia, eu acho que é o festival brasileiro que mais projeta a gente aqui. Estou super feliz de estar aqui, ainda mais agora, nesse momento da minha vida, que eu mudei para cá. Então eu espero que esse filme também abra outras portas para mim aqui no mercado americano. Vai trazer sim, olha, Marcelo Galvão, vou deixar você entrar, porque você vai abrir a noite. Diretor brasileiro morando aqui em Hollywood com filme de abertura, A Despedida, que promete muitas emoções. Obrigado, Marcelo. Obrigado a vocês. Valeu.